Registrar os contatos de clientes, automatizar e-mails em massa, aumentar suas vendas. Isto é tudo que um negócio online precisa. E isto é o que o serviço de mensagem SendPulse pode fazer por você. Assine o SendPulse agora. Mande e-mails, SMS, WebPush, defina chatbots e crie listas em massa para mensagens instantâneas. Utilizando o SendPulse, você pode atualizar sua base de contatos via arquivo, base de dados ou integração CRM. Se você não possui uma base de dados, você pode utilizar um fácil construtor de formulários e widgets de inscrição. Coloque-os no site e obtenha mais contatos de seus potenciais clientes. Para criar um e-mail, utilize um dos 60 templates já prontos. Carregue o seu próprio template ou crie um do zero com o nosso prático construtor. Apenas arraste e solte os itens que você precisa no corpo do e-mail. Adicione textos, imagens, botões e envie. SendPulse permite que você automatize o envio de mensagem. Graças ao sistema de automação 360, você pode criar complexas cadeias de mensagens ou mini-channel. Por exemplo, você pode enviar um e-mail e se o destinatário não o tiver aberto durante o dia, você pode enviar a ele com SMS. Cadeias de chatbot no remetente funcionam da mesma maneira. Chatbot checa as preferências e então constrói respostas automáticas baseadas no retorno dos clientes. SendPulse permite que você monitore os e-mails a cada passo. Todas as informações estão disponíveis na seção Meus E-Mails. Comece a utilizar o SendPulse hoje e envie até 15 mil mensagens de graça.